Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um bug, tá? Pra você poder tá matando o frenético aqui sem medo, sem preocupação, tá? Pra quem não conseguiu aí fazer ainda o wall trick Ou tem algum receio de poder tá fazendo Dá pra tá matando o frenético, tá? Com armas de longo alcance, tipo arco e flecha, armas de fogo Sem ele tá te alcançando, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a estratégia E é o seguinte, você tem que fazer a eliminação aqui da torreta também Pra ela não ficar te atrapalhando, tá? Você vai arrastar o frenético até esta parte aqui onde eu vou mostrar pra vocês, beleza? Por ele ser muito lento, acaba acontecendo este bug aqui que eu vou mostrar pra vocês agora Quem foi que mostrou o vídeo pra mim, me chamou lá no WhatsApp e tudo mais Foi o Rubem Um grande salve aí para o Rubem, beleza? Vamos ver aqui agora como é que funciona Tá vendo onde fica aqui as abominações tóxicas? A gente vai esperar o zumbi ele chegar pra cá Pera aí, deixa ele encontrar, ele chegar mais ou menos até na metade ali Eu vou explicar pra vocês, beleza? E é bem facinho E aqui, galera, a gente consegue tá utilizando o arco e flecha, a arma de fogo Sendo que o meu arco e flecha é que ele tá com modificação, né? Mas também ele tem um alcance, beleza? A gente vai vir mais ou menos nessa posição aqui E ó, tá vendo? Pera aí, ele para, ó Tá vendo? Ele parou aqui Ele não tá enxergando a gente Vamos ver se a gente consegue já Ó, ele viu a gente Opa Tá vendo, ó Só você encontrar aqui a posição Que ele não enxerga, ó Ó, que ele tá vendo a gente Beleza? Deu super certo Aqui ele não tá encontrando a gente, ó Aí a gente atira nele daqui, ó Opa Pera aí, vamos pra cá pro canto de novo Ó lá, deu super certo E a gente consegue fazer a eliminação dele aqui É só você tomar cuidado ali, mano Pra não... O personagem, pera aí Deixa o arco e flecha A gente tem que ir segurando ele, né? Ó, 88 Tá vendo? Não pode segurar ele muito A gente consegue fazer a eliminação Eu trouxe todas as armas aqui, ó Essa daqui, vamos ver se funciona Funciona também Que é a arma que tá vindo lá no porto, né? Vamos utilizar aqui a M16 Beleza? M16 aí tá chegando lá também Certo? Vamos usar a AK-47 Certo? A AK-47 Com certeza essas armas tudo chega até nele Vamos testar agora a Glock Minha Glock, ela... Vamos ver se o alcance... É, a Glock não chega Beleza? E ó que a minha Glock tá com modificações boas, tá? Ó, a Scar deu super certo também Só a Glock que ficou com esse problema aqui Então vamos fazer a eliminação aqui do frenético, ó E mano, e galera que tem tipo... É em choque do frenético Porque com o protocolo ativado É... Ele é muito rápido, mano O bom é que dá pra gente fazer com o protocolo ativado, né? Ele aqui ganhando os pontos Só que é bem demorado Eu vou fazer a eliminação da flecha dele aqui rapidamente Deixa eu dar uma aceleradinha Porque vai demorar, beleza? Deixa eu dar uma acelerada Então, ó lá Último tiro Opa, errei o último tiro Então foi praticamente dois arcos aí Que a gente tá utilizando, tá? Essa é uma opção econômica Que dá pra você poder tá fazendo o protocolo, né? Com bastante arco Mas também dá pra você fazer com normal, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu tentar chamar só esse frenético aqui E só funciona com frenético, tá galera? Com os outros zumbis não vai funcionar não Ó, aí você atrai ele pra cá Tá? Como ele vai ver você aqui, ó Ó, aqui ele vê a gente, tá? Ó, não tem como Ou não? Vamos ver se funciona aqui Não, não funciona Aí a gente vai ter que dar a volta aqui Beleza? Dá a volta com o personagem aqui Sendo que eu atirei nele, né? Mas ele ainda tá lento Vamos ver se atirando nele funciona Aí você traz ele pra cá Só que esse daí Eu vou fazer a eliminação dele rápido, né? Deixa eu... Atacar pra cá Peraí, cura Beleza? Aí você atrai ele até essa pilastra aqui, ó Por isso que é bom você fazer a eliminação da torreta Tá vendo? Aqui aí você consegue passar aqui tranquilamente E vem pra cá, ó E acha o canto aqui onde ele não te vê Ó, aqui ele não viu Pera Viu Aqui não viu Ó lá, beleza Aqui ele travou Certo? Então achamos o lugar aqui Agora eu vou fazer a eliminação da M16 aqui pra ir bem rapidinho, tá? Ó, vamos ver se aqui acerta o arco e flecha também Ih, rapaz Olha, ele saiu Encosta pra cá pra ele não ver Certo? Travou de novo Vamos ver se vai no arco Ó lá, ó Beleza? Só fazer esse procedimento aqui Que não tem erro, beleza? Se caso ele decidir escapar dali Aí você faz esse esquema aí Beleza? Agora vamos fazer a eliminação dele aqui na arma Bem rapidinho, ó E o bom é que mesmo se você quiser Se você não quiser fazer modo econômico Quiser gastar as armas Certo? Você se esconde ali e vai ganhando os itens, ó Não tem nenhum problema, tá bom? Então eu fiz um vídeo aí bem curtinho Mostrando como é que faz pra tá fazendo a eliminação dos frenéticos Provavelmente em live a gente vai tá fazendo esse procedimento também Se você gostou e vai te ajudar, galera Deixe seu likezão no vídeo aí Se inscreva no canal Marque as notificações também pra você não perder nenhuma novidade Mais uma vez, obrigado ao Rubem Que mandou o vídeo aí Ensinando pra gente esse procedimento Que realmente é bem simples Fácil de fazer E vai ajudar muita gente aí Beleza, galera? Então um grande abraço E fui!